Feliz sábado queridos irmãos, pela manhã já tivemos o privilégio de estudar um pouco com os nossos irmãos, sobre a história de Isaías e eu acredito que essa manhã só foi o início das bênçãos que Deus quer derramar na vida de cada uma aqui presente. Eu gostaria de convidá-los a acompanharem-me no livro de João, no capítulo 21. Livro de João, capítulo 21. Todos estão lá? João, capítulo 21. Diz assim, depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberias, diz, e manifestou-se assim, estando juntos Simão, Pedro e Talmé, chamado Dídimo e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos, disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disse-lhe eles, também nós vamos contigo? Foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. Verso 4, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhe, pois Jesus, filhos, tem de alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não Senhor. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, Pedro, é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se com a túnica, porque estava nu, e não pôde esperar, lançando-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, se não quase duzentos côvados, cem metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto sobre as brasas, e também pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes, e sendo tantos, não rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, pois, e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado juntos, Jesus disse a Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, por lhe ter dito pela terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, na verdade, Pedro, te digo que, quando eras mais moço, te singias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as suas mãos, e outro te singirá, e te levará para onde tu não queres. E disse isto, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E, tendo dito isso, disse-lhe, Pedro, segue-me. Essa é a história do apóstolo Pedro, um homem que, de fato, experimentou a graça de Deus, de maneira abundante, depois de ter passado por muitos e graves incidentes. Nesta manhã, eu gostaria de estudar com vocês a história deste homem. Este homem, através dos seus fracassos e restaurações, foi um dos primeiros a receber a chuva temporã, pois ele, para tal evento, havia se preparado. O nosso tema desta manhã é preparação para a chuva seródia. E, uma vez que temos as histórias do passado, de homens que se prepararam para receber a chuva seródia, ou a chuva temporã, porque a seródia, em alguns momentos, em tipo foi derramada, devemos abstrair a experiência daqueles homens e aplicá-la na nossa vida hoje, a fim de que recebamos também a chuva seródia, tal qual eles, no passado. Então, nós vamos extrair exemplos da história de Pedro, para aplicá-las no nosso dia a dia, hoje. Quem foi este homem? Pedro, filho de João, irmão de André, casado, nascido em Bethsaida, agora residente em Cafarnaum, tinha por profissão a pesca. Quem foi este homem que foi chamado por Jesus, tornou-se discípulo, mais tarde apóstolo, líder deles antes e depois da restauração? Quem foi este homem que, revestido pelo poder de Deus, pregava e corações se derretiam, orava e enfermos eram curados, exposto à sua sombra, os doentes eram restaurados? Quem foi este homem que, pregando a palavra, abriu-se a porta do Evangelho para os judeus e foi o primeiro apóstolo a ser eleito para levar a mensagem de salvação aos gentios? Quem foi este homem cheio de contrastes, cheio de conflitos, cheio de tensões? Quem foi este homem que foi capaz de fazer uma declaração robusta de fé ao dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para, em seguida, ser usado por Satanás como um veículo para afastar Jesus da cruz? Quem foi este homem que ostentou uma fé vigorosa ao caminhar sobre as tempestuosas ondas do mar, confiando na palavra de Jesus, para logo depois naufragar nas agitadas ondas da incredulidade? Quem foi este homem que foi capaz de declarar, ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei, eu te amo e vou contigo até a cruz, para algumas horas depois, covardemente, negar o seu Salvador? Quem foi este homem que flutuava entre o amor e o ódio, a alegria, a tristeza, a força e a fraqueza? Quem foi este homem? Este homem está aqui nessa manhã, meus irmãos. Este homem mora debaixo da minha pele. O sangue deste homem corre nas minhas veias. O coração deste homem bate aqui dentro do meu peito. Eu tenho o DNA deste homem. Eu sou Pedro. Quem é este homem, meus irmãos? Ele foi um símbolo da humanidade, um símbolo da nossa fraqueza, um símbolo da nossa inconstância, um símbolo da nossa vulnerabilidade. este homem nos representa. E é através deste homem que Cristo trabalhou e foi através deste homem que ele pôde fincar o estandarte do cristianismo, não só no seio do judaísmo, mas também no seio dos gentios naqueles dias. Um dos primeiros episódios da história deste homem que nós vamos avaliar encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 5. Aqui em Lucas, capítulo 5, nós vamos encontrar o chamado do apóstolo Pedro. Jesus estava no início do seu ministério e estava no lago de Genezaré, no mar de Tiberíades. Uma multidão gigantesca queria ouvi-lo falar e, propositalmente, Jesus subiu no barco de um pescador chamado Simão Pedro. Jesus, então, pede que Pedro se afastasse com o seu barco da areia, usou como veículo para trazer a sua voz às ondas e ali ensinou a multidão. Eles haviam pescado a noite toda e nada haviam apanhado. E Jesus falou, Pedro, faz-te ao mar e lança novamente a rede. E Pedro, certamente, falou para Jesus, mas, Senhor, de pescaria eu entendo. Peixe não se pega de dia, se pesca à noite. Eu passei a noite inteira pescando e nada apanhamos. Mas Pedro cedeu a um pequeno lampejo de fé. 5, verso 5. E respondeu Pedro e disse-lhe, Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas, sobre a Tua palavra, eu vou lançar essa rede. Um lampejo de fé era o suficiente. Jesus só precisava disso. E ele lançou a rede ao mar e pegou muito peixe. E depois que Pedro viu o grande milagre que tivera ocorrido, o texto diz, no verso 8, que Pedro disse, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. e Jesus então fala, Pedro, de fato, você é um homem pecador, mas a minha graça te basta, pois de hoje em diante você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser um pescador de homens. Verso 10. E naquele momento, verso 11, e levando os barcos para a terra, Pedro e os demais deixaram tudo e seguiram a Jesus. Este foi o início da história entre Pedro e Jesus. Irmãos, nós vamos avançar a partir daqui e eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, mesmo a preparação que é necessária para recebermos a chuva seródia não provém de nós, porque do homem nada de bom pode emanar. Tudo o que somos e tudo o que podemos fazer é a obra de Deus na nossa vida. E isso vai ficar claro na história de Pedro, porque enquanto Pedro não lançou as redes, e nós vamos ver que Pedro não lançou as redes aqui, porque mais tarde ele pegou essas redes de volta, mas enquanto ele não lançou as redes ou o leme da direção da sua vida, Deus não pôde atuar. Jesus não pôde fazer nada por ele. a preparação é algo essencial, mas é essencialmente operada na nossa vida unicamente pela graça de Cristo Jesus. Nada além disso. A partir desse momento, Pedro se torna um dos doze discípulos de Jesus, e que logo depois se tornaria um apóstolo e líder deles. avancem comigo para Mateus 16 e vamos ver quando Pedro se torna agora o líder dos apóstolos. Mateus 16, verso 13. E chegando Jesus à parte de Cesaréia e de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias e outros os profetas e outras palavras, ninguém sabe nada a seu respeito. As pessoas só têm informações soltas, ninguém sabe nada a seu respeito. E Jesus chega então onde ele queria chegar, verso 15. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que sou? e Simão Pedro respondendo, disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi o primeiro a responder porque Pedro não suportava que alguém falasse primeiro que ele. Pedro não suportava alguém estar à frente dele, ele queria estar à frente, ele queria ser o primeiro a falar, ele queria estar em evidência. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez agora esperando receber um elogio, Pedro, que homem de fino discernimento que você é? Verso 17. E Jesus respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, você não é melhor do que ninguém aqui, embora você pense que você seja melhor do que alguém, mas isso quem te revelou foi o Pai. E também eu te digo, Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo assim, Jesus reconheceu a liderança de Pedro. Aqui Jesus reconhece que ele tinha condições de se tornar um líder exemplar o que aconteceu mais tarde, como vamos ver. E eu te darei, verso 19, as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares na terra será ligado no céu e tudo o que desligares na terra também será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Pedro aqui foi elevado não a plataforma da igreja, mas ele seria parte da igreja de Cristo porque Jesus é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está fundada. Então Pedro aqui é elevado a um cargo de liderança dos demais apóstolos e interessante que a partir desse momento Jesus começou a falar mais amplamente sobre o seu ministério, começou a falar mais amplamente qual seria o resultado dos seus trabalhos, que ele seria traído, que ele seria negado, que ele seria entregue nas mãos dos príncipes e sacerdotes, que ele deveria morrer, contudo iria ressuscitar ao terceiro dia. E quando Jesus começa a externalizar para os discípulos elementos mais profundos do que concernia o seu ministério, no verso 21, Pedro então começa a reprovar Jesus, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro verso 22 tomando-o de parte começou a repreendê-lo dizendo Senhor tem compaixão de ti que ideias soturnas são estas que pensamentos depressivos são estes irmãos tem pessoas que não pode subir um degrau e colocar-se como líder do povo de Deus porque já se sente no direito de repreender qualquer outro que não ele e Jesus então fala Pedro 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 verso 23 você não compreende as coisas do alto você não compreende as coisas de Deus irmão se Pedro fosse a rocha fundamental sobre a qual a igreja seria construída a igreja teria sido construída sobre areia movediça teria fundado mesmo antes do final do ministério de Jesus e os anos se passaram e Jesus trabalhou com estes doze homens com as suas dificuldades de caráter com os seus diferentes temperamentos perfis muito contrastantes antagônicos e Jesus foi trabalhando 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 de maneira que agora podemos avançar para Lucas capítulo 22 aqui nós já estamos próximo a morte de Jesus e eu gostaria na verdade de enfatizar esses momentos agora os momentos finais da vida de Jesus Jesus está na sua última noite a noite em que ele seria traído preso e na manhã seguinte da sexta-feira seria então crucificado Lucas 22 verso 1 mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa e na verdade o filho do homem vai segundo o que está determinado mas ai daquele homem por quem é traído e começaram a perguntar entre si qual deles seria o que haveria de trair Jesus 22 24 e houve também entre eles contenda sobre a qual sobre qual deles parecia ser o maior irmãos Jesus tinha acabado de falar para eles que ele seria traído por um deles Jesus acabara de falar que ele estava prestes a ser preso entregue para ser crucificado Jesus havia acabado de falar para eles a agonia que ele deveria sofrer Jesus já estava à sombra da cruz e a angústia já começara a se apoderar do coração de Jesus e enquanto Jesus buscava nesse momento companhia e simpatia qual eram os pensamentos que tomavam a mente dos discípulos quem de nós é o maior Jesus estava falando da sua morte e os discípulos preocupados em saber quem teria maior recompensa quem teria maior galardão irmãos o jetsema de Jesus começa aqui porque triste coisa é quando você ama uma pessoa e aquela pessoa é completamente indiferente aos seus sentimentos ou aos seus sofrimentos nesse momento Jesus estava simplesmente tentando buscar a simpatia dos discípulos e eles preocupados em quem seria o maior deles e Jesus então choca aqueles discípulos não com palavras mas com atos João 16 que está paralelo a esse capítulo disse que Jesus singiu-se e fez o que? começou a lavar o pé dos seus discípulos aquela era a demonstração ou aquela era uma resposta visível ao questionamento dos discípulos o maior é aquele que serve Jesus começou a lavar os pés dos discípulos e a hora que chegou a vez de Pedro Pedro diz lavarás tu os pés a mim tal nunca e Jesus fala se eu não lavar os teus pés Pedro você não tem parte comigo e Pedro que é um homem de contraste fala então não lava só os pés senhor lavar as mãos lavar a cabeça me lava todo não Pedro agora é você que não está entendendo aquele que já está limpo não precisa de lavar o corpo todo senão os pés o desejado de todas as nações se não me pare a memória na página 812 diz que Pedro era um homem de respostas exageradas um homem de tudo ou nada não lava meu pé agora lava tudo para Pedro era sempre ou tudo ou nada matar ou morrer enfrentar ou fugir era um homem de constantes contrastes na sua vida e Jesus queria corrigir isso em Pedro e Pedro então fala para Jesus lava-me todo lava-me todo e e aí em Lucas 22 novamente Lucas 22 versículo 31 disse-lhe também o Senhor Simão Simão eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo nós nós já podemos talvez entender quem é que estava querendo ser o maior entre os discípulos né nós já podemos talvez entender quem é que suscitou essa discussão afinal Pedro era o primeiro que sempre falava Pedro era sempre o primeiro a falar e ele achava que ele poderia ter supremacia e Jesus fala Pedro toma cuidado que esta noite Satanás quis cirandar você e eu roguei por ti e talvez nesse momento com essa com esta repreensão porque Jesus falou no verso 32 quando você se converter Pedro confirma os teus irmãos e talvez Pedro falou nesse momento para Jesus falou senhor eu sei o que está acontecendo eu sei de toda essa tensão eu sei que eles procuram te prender mas pode ficar tranquilo senhor eu sou batuta porque acorda no rói do meu lado não esses todos aí como diz o versículo como diz o versículo 33 e ele disse senhor estou pronto a ir contigo até a prisão até a morte ou como diz Mateus eu vou contigo a morte e ainda que todos estes ele aponta para os discípulos ainda que todos estes te neguem eu não te negarei jamais jamais eu te negarei e aí Jesus diz no verso 34 digo te Pedro que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conhece irmãos aquele mesmo Pedro ousado agora recebe essa advertência e ele achava que seria impossível ele negar o seu senhor e saíram dali em direção ao Getsemane como está no próprio capítulo 22 e no Getsemane nós temos então a noite de angústia que Jesus teve que enfrentar não foi angústia porque Judas o trairia não foi angústia porque Pedro o negaria Hebreus 5 7 diz que Jesus clamou com pranto aquele que poderia livrá-lo da morte Deus ouviu mas não atendeu a oração de Jesus Jesus se angustiou porque naquele momento ele seria feito pecado como diz segundo aos coríntios 5 21 Jesus se angustiou porque segundo gálatas 3 ele tornasse aí agora o maldito de Deus porque maldito é aquele que for pendurado no madeiro Jesus se angustiou porque ele viu a longo prazo como as pessoas considerariam o seu sacrifício avancemos então pro Getsemane Mateus 26 verso 40 Mateus capítulo 26 todos estão lá Mateus 26 verso 40 diz e voltando-se para os seus discípulos achou-os adormecidos os três que estavam com ele e disse a Pedro então nenhuma hora Pedro você pode velar comigo aquele que disse que estaria disposto a morrer aquele que disse que estaria disposto a ir à prisão à cruz aquele que disse que jamais negaria o seu senhor não estava conseguindo nem se manter desperto e oxalá isso não aconteça nessa manhã de não estarmos despertos porque se a palavra de Deus não nos desperta meus irmãos o que é que há de nos despertar se a palavra de Jesus não despertou Pedro o que viria despertar Pedro então Jesus permanece em oração e passado alguns momentos chega então a turba os fariseus saduceus os soldados que vieram prender a Jesus Jesus depois de ser consolado por um anjo porque não houve nenhum humano para consolá-lo diz a palavra que ele se ergueu com energia renovada e agora não tinha mais temor não tinha mais medo não tinha mais tensões Jesus agora estava fortalecido pelo poder de Deus para encarar a sua missão e quando Judas chegou e com um beijo traiu o salvador indicando quem seria aquele que deveria ser preso diz o texto em sua indignação Pedro puxou a espada e precipitou se com ela para ferir um dos que capturavam Jesus mas ele atingiu somente a orelha de Malcom Pedro puxou a espada ele quis libertar Jesus Jesus solta-se das cordas restaura a orelha de Malcom e aí logo depois os discípulos ficaram aterrorizados ao ver que Jesus permitia que os prendessem que o prendessem e o ligassem escandalizaram-se de que ele suportasse essa humilhação feita por si feita a si mesmo e a eles não lhe podiam entender a sua conduta e começaram a censurar Jesus por se submeter a turba e em sua indignação Pedro propôs que salvasse-se a si mesmo e também os demais discípulos seguiram essa sugestão todos os discípulos e fugiram de Jesus então aquele que em um momento quis libertar Jesus com a força da espada alguns minutos depois propôs a fuga de todos e fugiram aquele homem que dissera que ainda que todos negassem a Jesus ele jamais negaria mesmo antes da ameaça de morte agora já estava a negar a Jesus fugiu por entre os arbustos escondeu e ele passou a seguir Jesus agora a distância de longe olhando somente de longe e Jesus é levado então para a casa do sumo sacerdote e Pedro então aproxima-se entra na casa do sumo sacerdote e começou a ver toda sorte de injúria que Jesus começou a sofrer e uma vez chegou uma criada e falou tu és um deles e ele negou passaram-se alguns momentos Pedro estava a aquecer-se num braseiro uma segunda criada disse tu és um deles e novamente Pedro negou passaram-se mais alguns momentos e pela terceira vez alguém diz tu és um galileu tu és de fato um deles agora Pedro não somente nega mas agora ele fala impropérios agora ele começa a espraguejar agora ele desce o nível para não ser mais assemelhado a Jesus e quando ele começa a falar isso imediatamente para acordar o que Jesus tinha falado o galo canta e nesse momento que o galo canta o texto diz quando os degradantes juramentos acabaram de sair dos lábios de Pedro o penetrante canto do galo lhe ressoava ainda no ouvido o salvador voltou-se dos seus severos juízes olhando em cheio para o discípulo ao mesmo tempo os olhos de Pedro foram atraídos para os olhos do mestre naquele suave semblante Pedro leu profunda tristeza mas também piedade e não leu na face de Cristo nenhuma irritação a vista daquele pálido rosto sopredor daqueles extremos lábios daquele olhar compassivo e cheio de perdão penetrou no coração de Pedro como uma aguda seta a consciência de Pedro foi despertada e ele se recordou do seu juramento de fidelidade que havia feito poucas horas antes refletiu com horror em sua própria ingratidão sua falsidade seu perjúrio e olhou uma vez mais para o mestre e viu uma sacrílega mão levantada para bater na face de Jesus incapaz de suportar por mais tempo aquela cena Pedro precipita-se para fora daquele lugar com o coração quebrantado correu sem saber para onde ia e quando voltou a si estava no lugar em que Jesus derramara sua alma em agonia perante o pai Pedro caiu sobre a rocha em que Cristo tivera horas antes e ali pediu para si a morte e Pedro então desaparece da cena nesse momento Jesus é conduzido da casa do sumo sacerdote até Pilatos e Pedro não estava lá para acompanhar o seu salvador como havia prometido de Pilatos Jesus é conduzido a Herodes onde ele foi escarnecido e vituperado e Pedro não estava lá de Pilatos ele novamente é conduzido até de Herodes ele é novamente conduzido até Pilatos e Pedro não estava lá sofreu sofreu açoites foi coroado com a coroa de espinhos foi ultrajado Pedro não estava lá foi condenado a morte cruz pedido o qual foi aceito pedido aceito por Pilatos a uma multidão que queria ver Jesus crucificado e Barrabá solto e Pedro não estava lá foi obrigado a transportar a sua cruz pesada até o cume do Gólgota e Pedro não estava lá para ajudar o seu senhor a transportar a cruz Simão Sinineu ajudou foi cravado com agudos pregos de metal e Pedro não estava lá foi içado entre o céu e a terra e Pedro não estava lá às nove horas começa a agonia sobre a cruz Pedro não estava lá de nove horas às três horas Jesus ficou exposto a vergonha ao vituperio e Pedro não estava lá às três horas Jesus cede ao encanto da morte e foi engolido pela sepultura e Pedro não estava lá das três horas até o pôr do sol daquele dia o cadáver desnudo de Jesus ficou naquela cruz exposto a vergonha insetos e Pedro não estava lá mãos estranhas porém amigas de dois homens deram um sepultamento digno para Jesus e Pedro não estava lá agora Jesus está encarcerado pelas paredes da morte enquanto Pedro está encarcerado nas paredes do seu quarto escondido dos judeus com medo Jesus permanece desde da sexta-feira ao pôr do sol até o domingo de manhã na prisão e Pedro não estava lá na manhã de domingo Jesus ressuscita rompe as cortinas da morte e Pedro não estava lá as mulheres estavam as mulheres estavam lá para ver Jesus ressurgir da morte e Jesus então fala para elas diga para os discípulos diga para os discípulos que eu vou me apresentar a eles e diga a Pedro que eu vou me apresentar a ele porque dos onze Jesus salientou o nome de Pedro Pedro Petros pó de rocha nada Jesus sabia que nesse momento Pedro já não se considerava mais um discípulo Jesus sabia que Pedro havia negado a sua fé negado o seu nome negado o seu discipulado negado o seu apostolado negado o seu salvador e nesse momento talvez Pedro nem queria que Jesus ressuscitasse mais de tanta vergonha Pedro havia desistido de Jesus contudo Jesus não havia desistido de Pedro Jesus não havia desistido de Pedro e eles tiveram um encontro maravilhoso por duas vezes mas a vergonha que Pedro enfrentou foi tão grande que mesmo esses dois encontros não foi o suficiente para restaurar plenamente esse discípulo João 21 voltemos a João 21 depois de terem ido para a Galiléia viajado quase 100 quilômetros chegando na sua antiga residência disse-lhe Pedro vou pescar irmãos esse vou pescar não é simplesmente eu vou distrair a minha mente em outras palavras Pedro estava dizendo para os discípulos acabou para mim é o fim para mim eu estou desistindo do meu discipulado eu estou desistindo do meu apostolado eu estou desistindo da minha missão como apóstolo eu estou no fundo do poço eu estou dando marcha ré eu estou voltando para minha empresa eu estou voltando para minha pesca acabou o meu futuro eu não tenho mais sonhos com Jesus acabou mas é quando Pedro chegou no fundo do poço que Deus sabia que poderia trabalhar com ele eles trabalharam como diz o texto a noite toda e não pegaram nenhum lambari irmãos longe de Deus nem pescar o homem consegue pescaram a noite toda e nada pegaram e na manhã do dia seguinte os raios do sol revelou uma presença um oitavo homem naquela 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 região viram um homem se aproximar da areia da praia e este homem bradou covardes 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 foi isso que este homem bradou verso 4 filhos 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 era o que Jesus tinha para um bando de desertores e traidores que haviam negado a sua fé que haviam rejeitado o seu chamado que haviam virado as costas para o sacrifício que havia acontecido há pouco tempo era isso que Jesus tinha para ele filhos irmão só nessa palavra filhos tem uma tonelada de graça naquele momento João que era um homem de mais fino discernimento quando Jesus falou joga para o lado direito que era o lado da praia onde Jesus estava e pegaram peixe ele falou João ele falou Pedro é Jesus e Pedro quando ouviu que era Jesus ele não suportou esperar se lançou no mar depois de colocar a sua túnica sua capa e começou a nadar e eu imagino que Pedro pensava agora ele vai acabar comigo ele vai me arrebentar eu sou um desertor e ele vai falar isso na minha cara e de fato eu sou mesmo e quando ele chegou na beira da praia tinha um braseiro e Jesus falou vem Pedro tinha um braseiro só existe dois lugares no novo testamento que aparece essa palavra braseiro em João 18 18 onde Pedro negou Jesus diante de um braseiro e em João 21 9 onde Jesus restaurou Pedro diante de um braseiro e naquele momento Deus começa então a trabalhar com Pedro Pedro traga o peixe eu vou alimentar vocês irmãos por mais que Pedro tivera desistido de Jesus Jesus não havia desistido de Pedro Jesus sabia que enquanto Pedro não chegasse ao fundo do poço da justiça própria da confiança nisso daqui no braço Deus não poderia usá-lo da maneira que ele queria usar suficiência própria e Deus conduzir a nossa vida são coisas antagônicas quando existe em nós o pensamento que somos capazes de alguma coisa é uma evidência clara que Deus por nós não pode fazer nada Pedro negar o seu senhor três vezes e agora ele precisava ser restaurado três vezes não só ser restaurado ele tinha que enfim reconhecer que ele era pó que ele não era nada João 21 15 e depois de terem jantado disse Jesus Simão Pedro filho de Jonas amas-me mais do que estes e Pedro talvez deve ter falado senhor não basta amar igual tem que amar mais do que eles e talvez Jesus se lembrou lembra Pedro que você falou assim ainda que todos eles te neguem eu não vou te negar em outras palavras ele estava dizendo o que eu te amo mais do que todos esses e aí segue aquilo que já conhecemos aqui na língua grega acontece um trocadilho interessante entre esses dois verbos agapau e fileos que não dá para perceber no português aqui no verso 15 Jesus perguntou Pedro agapas-me o amor agape é o amor sacrificial é justamente o amor que Pedro disse que teria que tinha por Jesus quando ele falou eu te amo mais do que todos ele estava falando eu te amo com amor agape eu sou capaz de dar a minha vida por ti e Jesus pergunta Pedro você ainda mantém os seus antigos pensamentos você ainda acha que você é capaz de dar a vida por mim você ainda acha que você consegue seguir-me até onde eu deveria ter ido e aí Pedro responde sim senhor tu sabes que te amo agora Pedro responde com o verbo filéus o verbo filéus seria eu gosto de você e Pedro responde senhor filote eu só gosto do senhor e aí Jesus pergunta novamente Pedro agapas me e Pedro senhor amor agape eu não tenho filote senhor filote eu só amo o senhor eu só gosto do senhor perdão e na terceira vez Jesus pergunta com o verbo que tinha sido as respostas de Pedro Pedro pelo menos você gosta de mim você pelo menos gosta de mim filéus me gosta de mim aí Pedro responde triste e aí o desejado na página 812 diz que Pedro com dor no coração disse senhor eu só gosto de você eu só gosto de você e nesse momento irmãos e nesse momento ele se ele se habilitou para ser um servo de Deus olha o que o desejado diz após esse momento Pedro Pedro não ficou desanimado diante das perguntas de Jesus e quando Jesus lhe revelou que ele morreria de morte cruz agora Pedro agora estava Pedro pronto para sofrer qualquer espécie de morte por seu senhor irmãos é interessante ver isso aqui quando Pedro reconheceu que nem amor por Jesus ele tinha o texto diz agora ele estava pronto para sofrer qualquer espécie de morte não talvez ser decapitado que é uma morte diante da morte da cruz é um certo luxo não ele estava disposto agora e preparado para sofrer qualquer tipo de morte agora ele estava preparado para receber uma porção dobrada do Espírito Santo irmãos a maior preparação que um indivíduo pode buscar é esvaziar completamente da nossa justiça própria do do pensamento de que eu posso fazer alguma coisa porque sem Deus na nossa vida nem na nossa cama a gente não levanta eu contei ontem a experiência que nós estávamos vindo para cá quase capotamos com o carro se não fosse a mão de Deus talvez não estaríamos aqui porque era uma rua com certa frequência de carretas descendo carretas grandes pesadas e o carro saiu lixando de lado no meio da pista se estivesse descendo uma carreta na hora teria acabado com a nossa vida acabado com tudo mas Deus segurou então nós não somos nada irmãos enquanto Pedro não aceitou essa realidade enquanto ele não aceitou essa sua condição de incapaz até de amar Jesus Deus não poderia atuar por ele a partir desse momento verso 19 Jesus falou Pedro agora você está pronto para me seguir e disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus e disse lhe segue-me se nós voltarmos a João 18 se nós voltarmos a João na verdade 13 me perdoem João capítulo 13 ó 13 verso 36 disse-lhe Pedro Senhor para onde vais e nós sabemos para onde Jesus ia ele ia para a via sacra enfrentar os apupos de uma multidão sangue sedenta Jesus lhe respondeu para onde eu vou Pedro você não pode seguir me agora mas depois você vai me seguir então Jesus já tinha falado agora você não tem condição de me seguir mas daqui a pouco você vai ter condições e é justamente aqui quando Pedro reconheceu a sua falta de capacidade de fato ele não tinha Jesus falou segue-me e segue-me agora para onde segue-me para a cruz olhem os últimos momentos de Pedro segunda Pedro nós sabemos muito bem como um homem lida quando ele está no corredor da morte não deve ser algo fácil e Pedro estava nessa situação segunda Pedro todos estão lá segunda Pedro capítulo 1 verso 14 sabendo disse Pedro aqui ele estava perto de sua morte Nero já havia incendiado a Roma incendiado Roma no ano 64 ele havia sido preso juntamente com Paulo estava aqui momentos antes de ser condenado à morte sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo ou corpo como também o nosso Senhor Jesus Cristo já tinha me revelado então ele já sabia que ele iria ter que padecer na morte cruz mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas ou seja eu vou partir eu vou morrer mas o meu testemunho a minha palavra vai permanecer e o livro vida de Paulo assim como desejado na página 816 fala como Pedro morreu no livro vida de Paulo diz que Pedro suplicou por um último pedido Paulo era cidadão romano então não podia ser submetido a tortura foi decapitado uma morte rápida no entanto Pedro era um judeu estrangeiro e geralmente os estrangeiros eram crucificados e qual foi o último pedido de Pedro na verdade o vida de Paulo diz que ele implorou ele implorou para que fosse crucificado de cabeça para baixo pois ele não cria ser digno de morrer como o salvador dele morreu e assim Pedro glorificou a Deus sendo crucificado de cabeça para baixo irmãos esse mesmo Pedro 50 dias depois da morte e ascensão de Jesus foi o primeiro a levantar-se e fazer um maravilhoso discurso de Atos capítulo 2 quando o Espírito Santo foi derramado se vocês de fato querem saber o que constitui verdadeira preparação para sermos vasos nos quais Deus vai se manifestar e através dos quais Deus vai se manifestar nós precisamos aprender a andar na senda da humilhação porque o ser humano só tem essa resposta isso é justificação o que é justificação como é definida é abater o orgulho e o eu do homem até até o chão até o pó enquanto isso não acontece meus irmãos o senhor não vai poder nos usar enquanto isso não acontece nós vamos ser servos inúteis a restauração de Pedro é um símbolo da restauração que Deus quer fazer na vida de cada uma aqui presente o que Deus operou em Pedro para depois operar através de Pedro é o que ele quer fazer com cada uma aqui de nós presente a graça de Cristo meus irmãos não é uma sanção ou uma carta de crédito para pecar mas a graça de Cristo nos dá uma segunda chance a graça de Cristo nos traz a proposta de nos limpar dos nossos pecados assim como a graça de Cristo limpou Pedro o discípulo traidor que se tornou o grande apóstolo cristianismo nos seus dias então que o Senhor possa trabalhar poderosamente em nossos corações que não venhamos a seguir a mesma história que Judas seguiu que venhamos a aceitar o perdão do nosso salvador que venhamos a deixar as nossas cicatrizes que às vezes a nossa vida passada causaram em nós para trás eu sei que muitas vezes nós temos sequelas daquilo que um dia praticamos mas Deus é poderoso o suficiente para poder nos limpar de tudo e nos fazer definitivamente novas criaturas isso são boas novas meus irmãos isso é o poder de Deus na vida do homem pois é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado e ainda temos oportunidade para isso e ainda temos oportunidade para isso porque a porta ainda está aberta eu creio que todos aqui sabem que um dia a porta da graça vai se fechar ou seja a oportunidade de salvação vai se fechar Deus deseja agora derramar o Espírito Santo na vida de cada uma que presente mas vai chegar um momento em que esta esta liberalidade do Espírito Santo vai ser retirada quem aproveitou vai ter aproveitado agora quem não aproveitou vai ficar sem azeite nas suas lâmpadas então permitamos que o Espírito Santo possa trabalhar em nossa vida vamos pedir ao Senhor que ele possa nos mostrar se existe suficiência pedrina no nosso coração vamos sondar o nosso coração para ver se Pedro de fato ainda não está antes de João 21 porque nós devemos ser Pedro depois de João 21 não antes porque o Pedro antes de João 21 é um Pedro que achava que ele tinha força o suficiente para fazer ele achava que ele tinha poder o suficiente para fazer mas foi o discípulo que mais magoou o coração de Jesus covarde desertor traidor falso e adjetivos mais mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo quando ele foi restaurado por Cristo quando ele viu toda a sua insignificância se tornou o principal dos apóstolos e é isso que ele quer tornar-nos nessa manhã meus irmãos ele quer nos limpar das nossas mazelas do pecado e nos fazer alvos como a neve assim como ele fez com Pedro amém Jesus de sol de um rio se tornou e santa se pade sua mão Amém.